O presidente do Tribunal de Contas do Acre, conselheiro Cristóvão Messias, foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros do Acre e recebeu das mãos do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Batista da Costa, a medalha Dom Pedro II Comendador. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira, dia 4, em frente ao Palácio Rio Branco, em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro Militar e a Semana Nacional de Prevenção de Acidentes e Incêndios. A formatura contou com o Pelotão de Combate a Incêndio, com os bombeiros com roupa de aproximação e também sinistro, o Pelotão de Atendimento Hospitalar de Urgência e Emergência, Pelotão formado pelo Colégio Militar e o Pelotão da Guarda Mirim, um projeto social do Corpo de Bombeiros do Acre.